Se é um xamã, não sei se tem uma pesada na rima, mas você tá me desanima Você nunca vai ter uma levada, porque você pode vir com um quilo que eu venho com uma conelada Tranquilão parceiro, olha só, não sou Mauro, tá tranquilão, xamã é o parque do dinossauro Tá tranquilão, eu acabo com a tua raça, independente meu parceiro, mano, tipo, foda-se e reaça É que nem os dinossauros, tudo bem, eu não minto, porque suas rimas voas já ficaram em instinto Firmeza? É verdade, você é dinossauro, porque seu talento ficou na antiguidade Na antiguidade, parceiro, é só improviso, você se fudeu, porque eu chamando Mike é Pique, um fóssil vivo Eu venho aqui e renasço do nada e te mato, tranquilão parceiro, é isso aí, papo, papo Eu entendi esse papo sorto, porque ele era um fóssil vivo, agora é um MC morto, seu posta De mim você nunca ganha, sempre quando bate de frente é outro que a fã É isso aí, apanha, o rap é moderno, eu morro, vou pro inferno, tipo os pão soldado do inferno É isso, meu parceiro, hoje você morre, é isso aí, chamando, flow, Pique, Skateboard Pique, Skateboard faz o que dá clique e na sua cara de quebra eu dou um kickflip Mas você que não entenda não, porque eu dou um Ford Slide e sua cara é um corrimão Tranquilão, parceiro, é isso aí, independentemente, gastou minha onda, faço rap, faço até repente Eu gasto a onda, mando até o Mulauk, ó quem quer me gastar, o clone sós esquisitos com uma cola e calc Você não faz a rima, quer tirar onda, mando com o Leozinho Medina Pelo amor, irmão, eu rimo por inteiro, manjo mais de praia de você e nem sou do Rio de Janeiro Aí, parceiro de surfer ou sequelo, que é surfista, o mar não tá pra peste, tá pra tubar no martelo Caralho Caralho A gente tá vivendo o Face Tchau, 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 tchau Tchau, tchau A influência pra tu passeou, foda-se o regime xamã No mic gastou, pique, raise again a machine Em cima desse beat bom, vou discuto, mano, do MC, xamã Que é horas, costa o Cristo, bivão, ju Demorou, você é um tubarão Eu até entendi a sua contradição Mas cê nem entendeu e não deu pra entender Eu sou uma baleia que te baleia com R.A.P. Ô, Sharkboy, alavadeu Vem gastar aqui fazendo isso até covarde Sua rima é mais repetida, mano, que isso é só uma passagem Sua rima é mais repetida, sem maldade Do que sua rima que não tá tendo qualidade Sua rima é repetida na vez Mais do que um ovo de figurinha da Copa de 2006 Bota direito no beat, tranquilo, meu parceiro Tu gosta da Asfrodite É o MC, xamã, se liga aqui no som O beat é pesado, eu te mato Afogado no mar igual Pô, sem dom Quer falar de Pô, sem dom, cê não é bom Você é o Deus do mar, irmãozinho Pô, sem dom Cê não teve a rima e cê não teve o dom Eu tive que debater em todos os versos, eu fui bem bom Muito bom, mas não contou ainda, tranquilão Tu viu, Dona Florinda, teu cabelo é igualzinho Tu é snob, é cabelinho de caixa, só faltou botar um em 5 bob Falou de bob, não dá nada Você não tá entendendo de qual que é dessa levada Não, moleque, cê falha Eu não sou florinda, eu sou a carnívora que se foge na batalha Ai, eu não fango Tá aqui, aqui, o espantalho do fandango Falando aqui comigo perante essa batalha Gasta minha onda no samba, eu no pique, martinalha Não é fandangos, não É outro soldadinho na briga E cê não ganha do leozinho nem trazendo a torcida Eu falei de soldadinho Cê tá cortando meu segundo verso, cala a boca e respeita Segunda semifinal já tá no branco Terceiro! 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 Sério? Todo mundo tem que irritar, Marcelo, essa porra Aí, pede o barulho mesmo, né? Repeti o julgamento pra gente perguntar se barulho Para quem gostou mais da rima do MC, leozinho Ooooooooooooooo! Terceiro! Barulho de bem frio arrima do MC, Xamã! Ooooooooooooo! Terceiro! Barulho de bem pronto para o MC, Xamã! Ooooooooo! Barulho de bem pronto MC, leozinho! Ooooooooo! Terceiro round de 4x4! Barulho que quer ver! Barulho de bem pronto! Ah, ae, ae, ae! Ae, é nóis... Gente! Gente! Que longe! Você é o xamã, eu sou a xamã e eu não vim pra botar fogo É diferente vim pra botar as linhas no jogo Porque você não vai botar as linhas no jogo Você é o xamã da chama que só sabe botar fogo Aí se liga só no Botafogo aqui até na Tijuca Parceiro se liga, eu fumo um até a bituca Você vem bater comigo, é isso aí, não se mete Tô na MC da rua, tô MC de internet MC de internet, pode ir lá Irmão, agora eu vou te falar Se quer desmerecer a internet, é verdade Tem vários que não tem roda por perto e não tem oportunidade Eu lembro não parceiro, é isso que eu comparo Eu tava vendendo amendoim e não tava assistindo o rantaro Aí parceiro, agora eu não paro Aí vai se fuder, tu é o típico, ele é todo o Bolsonaro Irmão, você vai ver que eu vim para dar trabalho Você que não entendeu na batida Você tava vendendo a sua cima, não é o MC de rima vendida Aí eu não me vendo, se liga só, compreenda Porque o meu freestyle na rua não tem venda Se liga, sou parceiro, essa mensagem Eu represento tudo isso, roda o rio todo, sem passagem É fácil falar que não é vendido, seu rapaz Porque essas rimas de merda, ninguém nunca vai querer comprar Com seu rapaz, cê é iludido Quando ninguém quer comprar, é fácil falar que não é vendido Eu faço rima pra favela, não é pastate Meu freestyle tá seu curo, seu fusão É pique, é a mostra grande E todo mundo pode ouvir em qualquer lugar Represento a ti, parceiro, sempre no frio Eu vou representar Vê se você entende, seu merda é isso daqui Também represento o grátis, porque ele tem que faz frio E você não entende, essa aqui é a vez Eu tive que traduzir esse merda que não entende do inglês Falou de grátis, parceiro, tem uma sequela O máximo de grátis que tu viu foi no desenho, no filme A Belha Fera Vai se poder acertar o seu poçado Quem apostou em tudo, tá tranquilo, já perdeu o galo Vocês pediram o terceiro round, você levantou o dever do round Então, calma aí Leozinho, chama aí, chama aí, Leozinho Bário do meu frio, arrime o freestyle, tu não manda, Leozinho, ei Quero o terceiro round do meu frio, chama O que que pariu